Seul, capital da Coreia do Sul sofre com fortes chuvas que chegaram a 137mm por hora na região sul da cidade, onde houve inundações recordes. Estradas, casas e estações de metrô foram alagadas, árvores caíram, e carros ficaram submersos, e a capital ainda sofreu apagões em algumas regiões. Várias estações de metrô foram fechadas. Algumas delas viraram verdadeiras cachoeiras.